Olá, tudo bem com você? O AgroJornal está no ar e destaca hoje as políticas para a abertura de novos mercados. Durante um evento essa semana em São Paulo, foram anunciadas ações para aumentar a venda e a participação dos produtos agrícolas brasileiros no mercado exterior. Foi durante o GAF, o Global Agro Business Forum, que reuniu representantes do agronegócio do Brasil e do mundo, inclusive ministros da agricultura de 13 países. O evento é realizado a cada dois anos. Na quarta edição, os desafios para o agro no futuro, cuidados com o solo, água e como aumentar a produção agrícola de forma sustentável para alimentar mais de 9 bilhões e 800 milhões de pessoas, que até 2050 vão demandar 70% a mais de alimentos. Colaboração, essa é a palavra-chave, porque tudo está interconectado na área agrícola e na área do agronegócio. Então, embora países e empresas compitam entre si no mercado, uma está dependente da outra, na medida em que, no momento de seca, que eventualmente afete um determinado país, o outro país supra o mercado no lugar daquele país e mantém o mercado abastecido. Como incentivo à abertura de novos mercados internacionais, foi anunciada a criação de um selo com informações sobre a origem dos produtos destinados à exportação, seguindo rigorosos critérios de sustentabilidade, bem-estar animal, proteção dos recursos naturais. Até hoje, nós não temos uma coisa, assim, um reconhecimento, que todos possam olhar para alguma marca e reconhecer como aquilo fosse no Brasil. Ela é do governo, porém pública, todos podem utilizar, desde que estejam dentro do conceito que vem aí, daqueles que foram colocados aí de integridade, de sustentabilidade em cinco lugares. Além de uma campanha internacional de divulgação dos produtos brasileiros, a meta é elevar a participação do Brasil no mercado mundial de alimentos e passar dos atuais, 96 bilhões de dólares, para 146 bilhões de dólares em dez anos. Precisamos mostrar ao mundo que nós temos a produção mais responsável, mais sustentável entre todos os grandes produtores de alimentos. Temos a legislação ambiental mais abrangente de todos os grandes produtores de alimentos, a legislação trabalhista no campo mais completa e todo aquele produtor que estiver em conformidade com a nossa legislação tem direito a esse selo. E durante o evento, o ministro da Agricultura também comentou sobre o tabelamento do frete. O mercado é soberano, cara. Não tem decreto que faça o mercado mudar. É a lei mais antiga do mundo. A lei da oferta é da procura. Não tem como você forçar. Você pensou assim, se esse negócio de tabelamento é uma coisa de frete, então eu vou querer tabelar o meu custo e o meu lucro na soja. Você quer no boi, o outro quer na aviação, o outro quer... Todo mundo quer. Como é que faz? Não tem como. Não tem como escolher um iluminado, um mercado específico. Na logística do agro, o mesmo caminhão que leva o grão até o porto volta carregado com insumos. E geralmente esse frete-retorno é ou era mais barato. Com os negócios mais lentos, como será que está a distribuição dos insumos nessa temporada de pré-plantio da soja, de nova safra agrícola? É o que a gente confere agora na Agroentrevista com o Eduardo Dyer. Oi, Ju, oi pessoal. Insumo é tudo aquilo que entra dentro da propriedade para que se possa produzir fertilizante, semente, defensivo, arame farpado, muda, sal, ração. Enfim, Henrique Mazotini é o presidente da Andave, a Associação Nacional que cuida dos distribuidores de insumos. Henrique, muito obrigado por ter vindo aqui, atendendo o nosso convite. E queria que você explicasse ao nosso telespectador como é que está esse mercado de distribuição num ano complicado como o de 2018. Hoje, o mercado, de uma forma geral, está parado, tanto do ponto de vista de ida e vinda de mercadorias da safra, do escoamento da safra, como o abastecimento de insumos, ou seja, fertilizantes, defensivos. E isso está causando uma grande preocupação nossa, porque nós estamos aí na boca da safra. Na boca da safra, nós estamos aí no próximo dia 15 de setembro, que estamos aí quase a um mês do início da safra, e tem muito para acontecer até lá. As distribuidoras, assim como as cooperativas e mesmo os fazendeiros, sempre procuram antecipar. Isso está atrapalhado, isso está confuso nesse momento? Efetivamente, eles antecipam compra, muitos já anteciparam, evidentemente, que isso já aconteceu, uma negociação entre o distribuidor e o produtor rural, mas ainda tem muita coisa para acontecer. O que a gente recomenda aos produtores é se aproximar cada vez mais do seu distribuidor. Ele está abastecido, então pode antecipar algumas entregas necessárias no tempo correto. E defensivo? Defensivos, nós fazemos uma análise geral. Hoje, nós temos a política dos Estados Unidos e a China, que gera expectativa negativa sobre todo o agronegócio, todo o negócio do mundo. Mas, falando da China, a China também diminuiu a oferta de matérias-primas. Você tem bem acompanhado, a China fez um trabalho interno no país, eliminando diversas fábricas que não tinham padrão de qualidade. Então, hoje a China está se certificando das empresas produzirem as matérias-primas necessárias para a produção dos defensivos com qualidade. Mas isso também vai refletir no custo, no custo dos defensivos. E aí, novamente, a gente alerta o produtor para se preparar que alguns produtos vão ter substancialmente o seu preço elevado. Henrique, nesses próximos dias, 13, 14, 15 de agosto, vai haver o Congresso da Andave, que já é uma instituição conhecida e importante. O que vai abordar nesse oitavo congresso? É uma data que já ficou consagrada no mercado. E, este ano, nós estamos trazendo como novidade para os distribuidores associados, para os distribuidores amigos, uma nova apresentação que nós estamos chamando de Primeiro Encontro das Mulheres da Distribuição. Eduardo, as mulheres têm assumido responsabilidades, têm assumido o negócio, a gestão do negócio da distribuição de uma forma crescente. Então, nós entendemos que é uma oportunidade para chamá-las nesta primeira reunião e fazermos uma discussão desse trabalho crescente e importante para a distribuição. Muito obrigado pela tua vinda até aqui e, olha, o programa está à sua disposição. Eu agradeço e, com certeza, voltaremos. Muito obrigado. O AgroJornal desse domingo fica por aqui. Lembrando que você pode rever entrevistas e também reportagens no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. Um ótimo domingo para você, uma excelente semana e a gente se encontra semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho